A casa onde morou o sociólogo e escritor Gilberto Freire fica no bairro de Apipucos, zona norte do Recife. Hoje o local é uma fundação e preserva a história de um dos principais ícones da sociologia pernambucana. Gilberto Freire deixou toda a história familiar e as principais obras dele nesta casa onde o sociólogo morava e depois se transformou numa fundação. Hoje as novas gerações podem conhecer um pouco sobre a história desse grande escritor pernambucano. A filha de Freire, dona Sônia, lembra de cada detalhe da vida do pai ao passear pela casa onde eles viveram por tantos anos. Gilberto Freire foi um homem múltiplo, se meteu em tudo. Qualquer assunto que você vai estudar você acha um pouquinho de Gilberto. Mas eu acredito que quem quiser saber quem foi Gilberto tem que ler Gilberto. Aí fica sabendo, ele era muito aberto. Eu só sei que ele como pai foi um excelente pai, muito presente, apesar de ausente. Para você ver que o tempo sendo bem organizado, em pouco tempo você oferece tudo. Então, como ele viajava muito, o pouco tempo que ele passava aqui, ele dava total atenção aos filhos e aos netos e tudo mais, que ele ainda teve bastante neto. Quase foi bisavô, mas não deu tempo, porque começou tarde, né? Quando eu nasci, ele já tinha 42 anos. Então, ele foi para mim um pai-avô. Dona Sônia lembra que o pai foi autor de muitos livros e sabe a importância de cada um deles para a história nordestina. Casa Grande Senzala e Açúcar são algumas obras que falam dos engenhos da região. Ele achava que o livro dele mais bem escrito, Sobrados e Mucampos, Casa Grande Senzala, foi um livro impactante. Ele teve coragem de dizer o que nunca tinha dito sobre a família patriarcal brasileira. Então, ele abriu caminhos. Mas, eu mesmo adoro um livro chamado Nordeste, que fala muito do Brasil no campo, né? E aí ele escreveu Açúcar, que foi a história do Brasil, da cana. Ele fez livro até sobre assombrações. Além de Dona Sônia, Sérgio também conviveu por muitos anos com o sociólogo. Ele é funcionário da fundação há mais de 30 anos e ainda consegue lembrar até das ordens da esposa do sociólogo. Estar aqui são muitos fatos, né? Que a fundação, aqui, durante esse tempo eu passei aqui, como os grandes amigos de Gilberto, Odilo Continho, Paulo Rangel, Adriano Suassuna, que até tem Dona Cristina Freire, que é a esposa do Dr. Fernando, né? Dona Cosma, Dona Zefa, foi uma das primeiras pessoas vindo para cá, logo com Dona Madalena, engraviduda, assim, passou a morar aqui na fundação. E ela foi me indicando, mostrando essas coisas da fundação, o que era certo, o que era errado, o que ela gostava. E ela era muito correta com as coisas da casa, né? Hoje, a fundação Gilberto Freire recebe visitantes para contar a história do sociólogo. Talita é turismóloga e conta os detalhes de cada cômodo da casa. A visita, ela é feita por cômodos, né? E aí, cada cômodo, a gente destaca algo em especial da vida de Gilberto Freire, Madalena e dos filhos. E aí, a gente vai destacando a casa como um espaço de convivência mesmo, né? Onde o escritor, ele vivia, onde ele comia, onde ele bebia, onde ele dormia. E aí, a gente vai destacar um íntimo de Gilberto Freire, em cada cômodo, principalmente. E a gente vem mostrar mesmo esse outro lado, né? O lado pessoal do escritor Gilberto Freire. Teria alguma curiosidade que pouca gente sabe que a Talita poderia contar? Olha, Gilberto, ele era pintor. Poucas pessoas sabem que Gilberto foi pintor. E que, antes de ele aprender a ler e escrever, ele primeiro aprende a pintar. E ele primeiro aprende a ler e escrever na língua inglesa. E era uma faceta pouco conhecida, acredito que uma faceta que quase ninguém conhece de Gilberto. Solange mora em Salvador e aproveitou os dias de descanso no Recife para conhecer a Fundação Gilberto Freire. Ela se emocionou ao ver de perto a história do escritor, que fez parte da infância. Desde a época de escola, né? Que na época é recomendável e é muito bom. Muito regionalista, fala das origens. Muito, muito bom. E ele, eu vi aqui, eu pude conhecer um pouco, né? Mais sobre a vida dele, que fala muito sobre o Recife, né? Ele era muito apaixonado, muito pela terra. E ele, eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui, eu vi aqui.